Olá pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo pra vocês aqui mais um produto, mais uma exclusividade que vocês só encontram na Tio Chico Shop. O produto de hoje é uma lanterna de cabeça, essa lanterna de cabeça aqui, ela possui um LED Cream, o modelo desse LED Cream é o Q5, ele possui uma potência de 1800 watts e 4600 lumes, ou seja, muito potente. Esse farol de cabeça, ele possui uma bateria recarregável que fica aqui na parte de trás, e aqui na parte da frente você pode estar regulando o ângulo, você pode estar regulando o ângulo, aqui você vai regular o foco, já vou mostrar pra vocês direitinho. Então aqui na parte de trás, que vai ficar na parte de trás da cabeça ou do capacete, possui uma borracha, então esse produto é resistente à água, você pode tomar chuva com ele que não terá nenhum problema. Então aqui na parte de trás você vai encaixar a sua bateria recarregável, depois no final eu vou mostrar todos os componentes que incluem o produto. Aqui na parte de trás ele possui como se fosse uma lanterna, eu vou mostrar pra vocês também. Então aqui na parte da frente você vai regular o foco aqui, possui um LED aqui na parte dianteira, o produto é todo em metal, essa parte de trás é em plástico. Então aqui na parte da frente possui um botão na parte de baixo, esse botão se você apertar uma vez ele vai acender a sua lanterna, aqui você pode estar regulando o foco, certo? Na parte de trás, se você reparar ele vai ficar aceso, então como se fosse a lanterna mesmo, tá? Até bom pra segurança aí, no caso se você for usar pra pedalar. Então se você apertar mais uma vez o botão, ele vai mudar pra função, que esse farol possui três funções, tá? Então ele tem a função forte, a função fraca que seria essa, e a função strobo que ficaria piscando. Toda vez que você mudar a função na frente ele vai mudar a função na parte de trás também. Então ó, desligado, ligado, forte, fraco, e aqui na opção strobo que vai ficar piscando, ok? Então ó, esse produto ele vai, você pode estar fixando aqui ele no capacete da bicicleta, no capacete no caso se você for fazer trilha, você pode estar colocando também direto na cabeça, não tem problema nenhum, ele possui regulagem, nas duas pontas aqui regulagem. Se você for colocar no seu capacete de bicicleta, no caso, e ele possui a viseira, você pode estar soltando as alças, você pode ver a alça sai, você pode estar soltando, encaixando aí de uma forma que fique melhor aí no seu capacete. Então esse produto, ele vai incluir duas baterias recarregável, tá? A bateria tem uma autonomia de mais ou menos de duas até cinco horas, tá? Isso vai depender muito se você vai estar usando no fraco, no forte, mas pelo menos duas horas a bateria vai durar, ok? Então ele vai incluir duas baterias, vai incluir também o carregador de parede, você está recarregando a sua bateria. Esse modelo de carregador também pode estar carregando aquelas baterias de nove volts. Ele vai incluir também esse adaptador de pilha, você pode estar usando três pilhas palito no caso de descarregar a bateria. Vai incluir também essa bolsa para você estar guardando aí o seu farol. O produto vai nessa caixa, muito bem acomodado, como pode ver na caixa já consta aí que são 1.800 watts, 4.600 lumens, muito potente, ok? Eu tenho produto a pronta entrega, tá? Produto no Brasil, produto possui garantia de três meses, caso tenha algum problema basta entrar em contato comigo. Caso tenha alguma dúvida pode utilizar o campo de perguntas aí que estaria à disposição para tirar dúvidas de todos. E logo mais terei mais novidades aí e um abraço a todos.